O que a obesidade é considerada um problema de saúde pública? Não apenas no âmbito nacional, como também mundial, sendo uma grande preocupação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. É uma doença responsável por sérias repercussões psicossociais, assim como orgânicas, atingindo as pessoas tanto na infância como na fase adulta. Estudos mostram a necessidade de tratar a discriminação decorrente do sobrepeso como uma forma legítima de preconceito comparável a outros referentes à raça ou, por exemplo, ao gênero, aos quais já recebem proteção legal. Diante disso, atualmente algumas leis em diferentes cidades no Brasil buscam criar mecanismos para a inclusão e a proteção das pessoas obesas. Em Campinas, existem algumas leis. Na Câmara Federal também tramita, desde 2016, o projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. E para falar sobre leis e os direitos das pessoas com obesidade, o Questão de Ordem de hoje, conversa com a advogada Ana Carolina Lopes Calusni, também com a médica endocrinologista, a doutora Natália Ferreira, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também com o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Galtério do PSB. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar primeiro com a Ana Carolina. Ana Carolina, até porque ela contou aqui em off, antes da gente começar, que tem um trabalho, um projeto, partindo até de uma vivência, em que ela começou a se preocupar com essas questões da obesidade. Ana Carolina, seja bem-vinda. E é isso mesmo, as pessoas, além da questão da saúde, tem muito essa questão do preconceito e a questão dos direitos dessas pessoas. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mina. Obrigada pelo convite. Sim, há uma discriminação, um preconceito em relação a essas pessoas, as pessoas com obesidade, e que ainda falta legislação específica de proteção a essas pessoas, para garantir a dignidade e a inclusão social delas na sociedade. Quando a gente fala nessa inclusão, a primeira preocupação que fica é, olha, essa pessoa precisa emagrecer, ou não, é independente dela emagrecer ou não, ela tem que ter todos esses direitos e viver plenamente como qualquer outra pessoa, independente do peso. Sim. Há sim uma preocupação em relação à saúde, né, dessa pessoa, que é o ponto mais importante, mas também de garantir a essas pessoas a inserção no mercado de trabalho, o direito ao atendimento preferencial, questões que influenciam na boa convivência dela com a sociedade. Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar então de algumas leis. Doutora Natália, seja bem-vinda. Doutora, a senhora aqui é médica, endocrinologista, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão, até dos pacientes que chegam até a senhora, claro que tem a questão da saúde, até por conta da senhora ser médica, mas também tem essas questões psicossociais que afetam esse paciente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sim, é importante a gente ter essa oportunidade de falar sobre esse tema de uma doença, né, a obesidade é uma doença, já considerada pela Organização Mundial de Saúde, e como doença, ela precisa de ter um tratamento como qualquer outra doença. E a gente tem visto essa doença aumentar muito em números, né, é um aumento assustador no mundo e no Brasil também. E o que a gente nota, assim, que existe esse preconceito do qual você estava falando, realmente existe um preconceito entre as pessoas, e em termos de tratamento da obesidade, a gente também sente que as pessoas normalmente têm um pouco de preconceito com relação ao tratamento da obesidade, acham que a pessoa está com malandragem, se ela quiser mesmo, não é só, como se diz, né, fechar a boca, que emagrece. E quando a gente vai estudar, a gente vê que a questão é muitíssimo mais complexa do que isso. Então, quando a pessoa engorda, ela, todo o organismo dela, você fica modificado do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de funcionamento, então fica tudo contribuindo para que ela ganhe mais peso. E o que a gente tem hoje? É uma necessidade de um aumento do preparo dos profissionais para lidarem com esse tipo de doença, porque o tratamento não é muito simples, ter o tratamento orgânico, mas também passa por uma questão motivacional importante. E é muito fácil esses pacientes se sentirem desmotivados. Tá, Sérgio, então daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da motivação. Agora o vereador Paulo Galtério, presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Vereador, quando a gente fala desse público, eu vou mencionar até algumas coisas, nós temos a primeira lei aqui, que nós temos é uma lei de 2000, que justamente falava da obrigatoriedade de poltronas para obesos em teatros, restaurantes e outras localidades, inclusive no transporte coletivo de Campinas. temos depois, isso foi no ano 2000, depois em 2012, Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade, que deveria ter acontecido na semana de 11 de outubro. Depois temos uma outra lei de 2012, que trata do tratamento diferenciado às pessoas portadoras de obesidade nas filas das agências bancárias de Campinas, é uma lei aqui na nossa cidade. E ainda também de 2012, o sistema de combate à obesidade e ao sobrepeso, chamado Campinas Light, que era para ser um programa de educação e redução de peso e combate à obesidade também na nossa cidade. E uma última lei ainda sobre esse tema, uma lei municipal, em 2014, que ela foi regulamentada depois, posteriormente, em 2016, é uma lei que trata do atendimento prioritário no município de Campinas em estabelecimentos comerciais varejistas e de prestação de serviços de qualquer natureza a essas pessoas. E temos ainda uma, de 2012, ainda para as pessoas que fizeram bariátrica ou qualquer outra gastroplastia, desconto de 50% nas porções nos restaurantes. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, vereador. Hoje, o que eu conheço, por exemplo, é o assento preferencial no ônibus. Eu não sei se há essa questão de preferencial no âmbito, por exemplo, das agências bancárias, no comércio, na fila de um supermercado. O que a gente precisa em Campinas para então que a gente entenda que essas leis estão efetivamente aí sendo praticadas e de que forma elas podem ajudar esse público? Seja bem-vindo. Obrigado, Nina. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, doutora. Sempre uma satisfação participar aqui da TV Câmara, desse programa, questão de ordem. Com relação a esse tema, Mirna, o que que, o meu ponto de vista, doutora, doutora está aqui, caracterizar a obesidade como instrumento de legislação é muito difícil. Eu não sou médico, mas eu acredito que devam ter graus de obesidade. A doutora deve saber e falar melhor que isso. Existe aquela obesidade física que a gente olhando para a pessoa, todo mundo sabe que é gordo, que tem alguma dificuldade e que aquilo é motivo suficiente para ter um assento no ônibus. Então, essa questão de qualquer um identificar uma pessoa como obesa e necessária ter um privilégio de um banco no ônibus, de um assento preferencial, visivelmente é fácil. O difícil é você caracterizar a obesidade para fins legais, doutora. E eu digo por quê? Eu acho que ela só começa a se tornar juridicamente plausível quando ela é considerada como deficiência da pessoa. E quem declara se aquela obesidade é uma obesidade que já está no nível de deficiência física são os doutores. A doutora, acredito que... Enquanto a pessoa não tiver um laudo médio dizendo que a obesidade dela é uma obesidade considerada deficiente física, como que a gente vai dar algum privilégio para ela? Porque nós temos pessoas com excesso de peso que não necessitam de privilégio. Estão vendo que um grau menor de obesidade, um grau menor. E aí eu junto a seguinte questão. Hoje, em termos de legislação, não municipal. Quando a gente fala de uma legislação mais profunda, quando a gente fala assim, um assento preferencial, é uma legislação. É bacana. Mas quando a gente fala de inclusão social da pessoa com obesidade, ela passa a existir quando ela é reconhecidamente uma pessoa obesa com deficiência. E isso quem vai determinar é um laudo médico. E a gente pode utilizar, Mirna, o estatuto da pessoa com deficiência. Por analogia ou por assimetria, o que quer que seja, se essa pessoa tiver uma deficiência, aí nós podemos usar o estatuto da pessoa com deficiência e utilizar todos os privilégios que tiver marcado aqui. Mas aí, necessariamente, vai ter que ter esse reconhecimento médico da questão da obesidade. Leis federais, a gente tem algumas leis municipais, você citou muito bem assim, a única que eu pude observar que trata da questão da obesidade é esse estatuto da pessoa com deficiência. Na verdade, nós vamos ter que encaixar, a partir do momento que ela tiver a obesidade como um fator prejudicial à sua saúde, de integração dela nessa lei. Até para o efeito de benefícios, essa questão da cirurgia bariátrica. Mas eu vejo a questão da obesidade com bastante preocupação. Até porque os alimentos que hoje nós temos são muito mais calóricos dos alimentos de antigamente. E sem contar hoje que nós temos uma robotização. Os robôs fazem a maioria dos serviços repetitivos, aqueles que exigem gasto de energia. E aí a gente entra, além da obesidade, na questão do diabetes também, que a obesidade advém em uma outra doença. Tem as consequências, né? Tem as consequências da obesidade. Então eu vejo assim, caracterizar a obesidade como deficiência. A partir do momento que caracterizar como deficiência, aí a gente conseguiria colocar o estatuto da deficiência. Mas nós temos uma doutora aqui que eu acredito que talvez tenha até um pouco mais de conhecimento que eu e possa se aprofundar no assunto. Então o senhor abordou algumas coisas que eu acho importante a gente mencionar. Primeiro, doutora Natália, é claro que a pessoa precisa ir ao médico, mas em que momento que essa obesidade passa a ser encarada como uma doença a ponto de a gente pensar que essa pessoa precisa, por exemplo, de uma fila preferencial e outros tantos direitos que ela teria. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem na Câmara Federal, inclusive, desde 2016, tramita um projeto de lei da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Esse projeto tramita e a última tramitação desse projeto foi dia 9 de julho deste ano, que ele foi para a Comissão de Seguridade Social e Família para receber o parecer da relatora, a deputada Conceição Sampaio, do PSDB do Amazonas, pela aprovação. Então, ele já passou por algumas comissões e agora está nessa comissão. Então, quer dizer, hoje, como o vereador mencionou, nós temos aí um Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas na Câmara Federal há essa preocupação. No entanto, há dois anos esse projeto tramita. Doutora, quando a gente pode, então, pensar nesse diagnóstico e dizer, não, essa pessoa é obesa? A gente dá o diagnóstico de obesidade baseado no IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, para fazer esse cálculo, a gente usa o peso e a estatura da pessoa. Então, quando esse cálculo dá acima de 30, nós temos um diagnóstico de obesidade. Acima de 25 é um diagnóstico de sobrepeso. E à medida que esse número vai crescendo, aí vai virando obesidade grau 2, grau 3, que é obesidade grave, depois super obesidade. E assim, com relação a essa questão de necessidade, de um tratamento especial, eu vejo que simplesmente a obesidade, realmente em níveis mais baixos, fica difícil alguém poder dizer que essa pessoa tem uma necessidade especial. Mas quando vai subindo esse grau de obesidade, isso já vai ficando mais óbvio. E especialmente por causa das comorbidades. Então, a obesidade causa várias comorbidades. Por exemplo, comorbidades ortopédicas. Então, existem artrose de coluna, artrose de joelho, artrose de tornozelo. Isso prejudica bastante a mobilidade. Ela pode causar doenças cardioculmonares, então, insuficiência cardíaca provocada pela obesidade, asma também. Doenças respiratórias podem ficar bem piores. Então, isso vai dar a essa pessoa uma qualidade de vida muito inferior. E ela vai necessitar de um tratamento especial. Sim. Agora, Ana Carolina, a partir de que momento que você, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. A partir de que momento você falou que sentiu um pouco isso na pele e que você, a partir disso, resolveu ter uma iniciativa. Me fala um pouquinho sobre essa iniciativa. Bom, eu não fiquei obesa de um dia para a noite. Foi um processo. Várias coisas contribuíram para que eu chegasse a esse peso. E início do ano, eu estava incomodada. Já tinha tentado algumas dietas, alguns métodos para tentar emagrecer. Não estava conseguindo atingir o resultado. E criei um projeto que se chama Metanoia. Metanoia significa transformação de mente. Porque eu acho que isso que tem que haver. Não só a questão de acompanhamento de uma dieta. Mas se eu não tiver a consciência que eu preciso mudar o meu estilo de vida e mudar a minha relação com o alimento, eu não vou atingir os resultados esperados. E muito mais do que perder peso, é manter essa constância de ter uma vida saudável. E aí eu fiz uma parceria com uma amiga, que é nutricionista, a Roberta Sereno, e com a Thalita Moretti, que é coach de alta performance. Então, em conjunto, a gente criou esse projeto. Fechamos um grupo de 16 pessoas. E elas trazem alguns conceitos. A nutricionista, tanto com a dieta para ser acompanhada, como também o conhecimento a respeito do alimento, o que cada alimento é responsável, o que ele faz no nosso corpo, a substituição do carboidrato bom, o ruim por um carboidrato bom, o que a proteína faz no nosso organismo. Então, essa consciência e esse conhecimento a respeito do alimento tem feito com que as pessoas que estão participando, e até mesmo eu, a gente tem mudado a nossa qualidade de vida. Eu tenho algumas mudanças visíveis, que eu percebi facilmente, foi a questão do sono. Eu estou dormindo melhor, eu estou mais disposta. a questão da ingestão de mais água, que às vezes a gente fica no correria do dia a dia, acaba não bebendo a quantidade que é devida e sobrecarregando o nosso organismo. Então, esse projeto tem trazido essa consciência. São quantas pessoas nesse projeto? Hoje, 16 pessoas. E, de certa forma, essas pessoas que chegaram até você, elas, claro, tem a questão da insatisfação com a saúde, com a questão estética, mas elas também falavam, de certa forma, de sentir esse preconceito na pele, das pessoas terem esse olhar, olha, ele é gordo, olha, ela está na fila, é assim que ela não aguenta subir no ônibus porque é gorda, existia isso? Eu vou falar de mim. Tá. Que tinha esse incômodo, né, por causa da obesidade. Hoje, eu estou classificada dentro da obesidade leve, eu estou quase, eu estou na Berlinda, né, quase, baixando o IMC30. Creio que logo mais eu terei um bom resultado, já vou ter a resposta desse acompanhamento. Mas, assim, você vai numa loja de roupa, por exemplo, nunca tem o seu tamanho, você é atendida por uma logista e fala que não tem o seu número, então, para mim, já soa com um preconceito. A questão de lugares, por exemplo, cursos de pós-graduação e a carteira muito apertada, você tem que passar pelo constrangimento de não ter uma cadeira adequada, ainda que eu não esteja dentro da obesidade mórbida, mas ainda passo por esse tipo de constrangimento. a dificuldade de acompanhar um grupo numa viagem, igual eu fiz ano passado, me senti cansada e não consegui acompanhar o grupo, e aí o pessoal fala, é, come menos, essas brincadeirinhas, essas piadinhas que acabam atingindo a nossa autoestima, né, e nos desestimulando. E muitas pessoas acabam até se excluindo do convívio social em decorrência disso. Então, eu acredito que esse projeto é importante até para uma prevenção. Hoje, essa questão da obesidade, ela causa a exclusão social, doutora? Sim, causa. Com certeza. E isso que ela estava falando, na minha experiência, é uma coisa super importante, que seja criada uma estrutura externa. Então, que haja uma data para começar, data para terminar, tais pessoas que estão com o mesmo objetivo, vai ter tal ajuda, que vai ser caracterizada de tal forma. Porque eu vejo hoje que, assim, quando a gente vai tratar uma doença no começo, ou quando a gente faz a prevenção de uma doença, é uma coisa, assim, extremamente mais fácil de tratar, né, antes que ela evolua. E hoje, o que a gente vê? Que as pessoas, uma pessoa vai no médico, ela tem lá diabetes, ela tem hipertensão, ela está com um IMC de 38, e ela recebe medicação para diabetes, medicação para hipertensão, ela recebe aconselhamento sobre outras coisas, e ninguém fala na obesidade. Ou até, quando ela está começando ali, mesmo a obesidade infantil, quando começa ali o sobrepeso, ou, nem que não tenha começado ainda, mas, existem os fatores de risco, existe a obesidade familiar, então, isso tem que ser abordado, e essa abordagem, normalmente, não existe. Existe depois que a doença já está, já está estabelecida, aí a gente vai correr atrás, né, para tentar oferecer os tratamentos. Mas essa prevenção, ela precisa ser feita, e o tratamento no começo. Então, você falou que você começou a se sentir incomodada, e começou a ir atrás de algumas coisas, mas eu tenho certeza que você passou por consultas médicas, e esses médicos, mesmo que não sejam endocrinologistas, mesmo os clínicos, precisam começar a abordar esse tema. Então, o paciente vem para outro motivo, mas, ele vai ver o peso, vai ver a altura, pode fazer esse cálculo, e precisa começar a aconselhar esse paciente, sobre dieta, sobre exercício físico, sobre prevenção de outras doenças, então, isso é uma coisa muito importante. Sim, vereador, o senhor mencionou, que para o legislador, é um tanto difícil, essa questão de, de tratar a questão, mas, antigamente, quando a gente falava em legislação, muitas das comissões de política social e saúde, ficavam preocupadas com a questão da desnutrição, que a gente tinha muito desses problemas, em várias partes do país, e hoje, a obesidade, é uma das doenças, mais assim, precursoras do século XXI, como então, conseguir esse meio termo, e trazer, apesar de toda essa dificuldade, esse tema, para um ambiente legislativo? Então, veja bem, a questão, no mesmo tempo que é difícil, doutora, ela é fácil, porque nós temos, assim, num primeiro, num segundo estágio, vai, você combate a obesidade, né, mas, e você combater a causa é diferente, eu tenho um projeto, ler aqui, doutora, que foi arquivado, pela presidência anterior, depois que foi visitada, pelo, pelo, pelo presidente das indústrias de distribuição de refrigerante, que não permitia mais a venda de refrigerante nas escolas, refrigerante com açúcar, né, Então, isso é uma legislação importante, você proibir nas escolas que se venda refrigerante que tem açúcar, você diminui o hábito da pessoa que pode trazer obesidade, né, que, inclusive, agora que eu participei desse programa, eu vou apresentar de novo, porque eu só posso apresentar na outra legislatura, eu lembrei agora essa questão, mas era importantíssimo, né, porque nós temos refrigerantes diet, que podem ser vendidos na escola, então, por que vender com açúcar? Então, isso é uma forma de você combater a causa da obesidade, né, Uma outra segunda forma de você combater, que é difícil, porque a indústria de bebida é uma indústria que dá muita rentabilidade, é você não ter propaganda de comidas que tenham muito açúcar, a própria bebida, eu lembro da questão do cigarro, que ele começou a diminuir quando acabou a propaganda do cigarro, e era uma indústria fortíssima, então, assim, o legislador tem que combater as causas da obesidade, por aí, olha, por enquanto, proíbe vender refrigerante com açúcar nas escolas, que eu não acho uma coisa natural, que isso seria importantíssimo, pode vender com os diet, a doutora pode até falar melhor sobre isso, né, e o mais importante, como a doutora que também falou, é a educação alimentar, todo mundo pensa em educação física, em malhar, em fazer ginástica, mas não pensa em educação alimentar, muitas vezes, a educação alimentar, ela traz mais sucesso do que a educação física, se a pessoa tiver uma alimentação de acordo com o perfil dela, de pessoa, com certeza, vai ficar muito mais fácil dela fazer a educação física, e ter a educação alimentar em conjunto, que muitas vezes tem a educação física, a gente vê muita pessoa com excesso de peso caminhando, que depois, aquela caloria que ela perdeu, ela recupera na alimentação, não adiantou nada, Então, para o legislador, sim, nós temos que ter legislação, né, que inibam, ou alimentos com menos sal, com menos teor de sal, com menos teor de açúcar, né, e aquela coisa do próprio executivo, na pessoa do secretário de saúde, de fazer propaganda, né, nos meios de comunicação, a respeito dos males da obesidade, e a gente, eu pessoalmente, aqui na cidade de Campinas, eu vejo pouca propaganda, dizendo que a obesidade, é, ou pode se tornar uma doença, então, porque aí, nós educando as pessoas, principalmente, é, das campanhas de educação, fica mais fácil de conscientizar. Tá, já que o senhor mencionou a questão dos refrigerantes nas escolas, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão da educação, de como a escola, inclusive, pode ajudar ou não, até porque o senhor falou da sua lei, que foi arquivada, a gente teve, inclusive, em âmbito estadual, um projeto que foi discutido na Assembleia Legislativa, e foi vetado, na época, pelo governador, justamente, porque era proibição de fritura nas escolas, e isso foi porque a escola é que deveria decidir, já que muitas escolas são privadas, o que é vendido ou não na sua cantina, mas a gente fala sobre isso já já, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo, e volta já já. Segundo bloco da questão de ordem, que hoje discute os direitos das pessoas com obesidade, e nós falamos no bloco anterior sobre algumas causas, e falamos, inclusive, sobre educação, proibição, por exemplo, de refrigerante nas escolas, aí eu pergunto, de que forma, na opinião de vocês, a escola pode ter um papel importante na vida dessa criança, para se evitar que ela seja obesa, ou que tenha até outros problemas de saúde devido à obesidade? Ana Carolina. Eu acho que, bom, a escola, que trabalha com a educação, que é primordial, você educar as pessoas com informação, ela tem esse papel, a escola tem esse papel, da educação e de levar informação para esses jovens, para esses adolescentes, que a gente tem visto crescente, avanço da obesidade, entre crianças e adolescentes, e também, como nas escolas tem as cantinas, eu acredito que as escolas deveriam aderir a políticas internas, de mudança de hábito, de oferecer nessas cantinas, ou até mesmo nos seus refeitórios, uma alimentação mais saudável, porque, dessa forma, educando a criança, no futuro, ela vai saber fazer boas escolhas, e substituir melhor a sua alimentação, reduzindo o consumo de doces, de bala, chiclete, chocolate, salgados, fritos, optando em disponibilizar para esses alunos, frutas, ao invés de refrigerante, um suco natural, ou até mesmo a água, que é tão saudável para o nosso organismo, Então, eu acredito que a escola, ela tem um papel muito importante, nessa questão da educação dos alunos, das nossas crianças e adolescentes. Doutora? Bom, na minha opinião, a escola é muito importante, mas, assim, não chega nem perto dos pais, né? Que hoje eu vejo pais, que realmente não tem noção, ou se tem noção, não estão olhando para isso, e promovendo uma educação, uma alimentação absolutamente errada para as crianças, oferecendo alimentos que são terríveis para a saúde. Por exemplo, doutora, mandar aquele famoso bolinho pronto, e um suco de caixinha, é saudável ou não? Nossa, terrível, terrível, porque o suco, a gente normalmente pede para dar preferência para a fruta, porque para a gente fazer um copo de suco, você vai ali umas três, quatro frutas, então é extremamente calórico, e ainda tem gente que vai e bota açúcar no suco, então fica muito calórico. Então, assim, dá preferência para os refrescos, dá preferência se for consumir os carboidratos, que sejam os carboidratos complexos, que tem as fibras, né? Então, pão integral, quando for o arroz, arroz integral, então alimentos que vão promover uma saciedade maior, né? Doutora, mas não é tão difícil a gente colocar isso no dia a dia da criança? Ou a gente tem que fazer para ela começar a fazer? E aí é que está a coisa. Exatamente, é a educação da família inteira, né? Então, não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que comer saudável, se eu estou comendo um monte de coisa errada em casa, se tem um monte de doce, se tem um monte de refrigerante em casa, não adianta. Então, é a família inteira, inclusive porque muitos pais também estão obesos, então é a educação da família. Então, talvez a escola, talvez começar a chamar e promover alguns eventos para promover essa educação dos pais, porque as crianças, elas estão um período do dia na escola e o resto do dia estão em casa, então não adianta elas comerem bem na escola, em casa vai comer biscoito recheado, brigadeiro e suco, refrigerante, não adianta, né? Vereador, o senhor concorda com a doutora? Até porque a gente tem em Campinas, as creches e as escolas, até o ensino fundamental, são da prefeitura, e quem faz a dieta deles são as nutricionistas da SEASA, e envia, inclusive, os alimentos, mais e depois em casa. Doutora, tem razão. O difícil é deixar de entrar no McDonald's, nesses locais que têm uma propaganda atrativa. Sim. Por isso que eu digo que nós vamos ter limitações a determinado tipo de propaganda, vai contra o staff comercial, é complicado. Então, nós que somos legisladores aqui, dependendo da medida que você toma, você fere um conjunto de interesses de empresariais aí, que talvez não concordam com essa medida. Mas, como é isso que eu digo, no papel de legislador, o nosso combate à obesidade, necessariamente ele passa por medidas que realmente interferem na vida, às vezes, da pessoa com obesidade, e até da pessoa que tem algum proveito econômico de algum alimento calórico. Sim. Então, eu vejo assim, essa questão de educação em casa, que a doutora colocou, é imprescindível. Sim. E agora, o conhecimento da obesidade, ele pode vir da escola, de outros instrumentos, mas o que precisa ter é o despertar dessa questão. Eu até vou dizer aqui, eu não sei se nós temos nessa casa, mas eu acho que seria importante, doutor, um dia municipal de combate à obesidade, até para que nas escolas pudesse despertar essa questão. Nós fizemos aqui outro dia, Mirne, doutor, o dia municipal de combate ao desperdício de alimentos. É uma situação. De combate à obesidade é outra. Qual que é o objetivo disso? Olha, precisa despertar as pessoas para essa questão que está se tornando a nível de doença, de deficiência. Então, eu vejo que a conscientização de paz é primordial. Mas o Estado tem que fazer o papel dele também. Falando em papel do Estado, nesse projeto que tramita na Câmara Federal, entre várias determinações, fala de algumas coisas. De atendimento da pessoa obesa junto aos órgãos públicos e privados, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de saúde, com foco em políticas de prevenção e tratamento da obesidade, viabilização de formas alternativas de tratamento, inserção no mercado de trabalho, que a gente ainda não falou também do preconceito no mercado de trabalho, que é importante, acesso à cultura e ao lazer, com assentos adequados e até outros tipos menos escasos, se for necessário, por questão da mobilidade, repressão ao bullying por meio de campanhas educativas, esclarecimento da população, entre outras garantias. E ainda fala no que diz respeito ao SUS, aproveitando a presença do vereador que é da Política Social e Saúde, fala que deve ser criado um programa de reeducação alimentar através do SUS, com acesso integral e atenção às pessoas que são afetadas pela obesidade. Inclusive, cabe ao poder público fornecer aos obesos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado e também de recursos relativos à habilitação ou reabilitação. Quer dizer, no papel a gente tem hoje uma ampla gama que se isso passar, seria, de acordo com a comunidade das pesquisas que nós fizemos, super importante, mas o que a gente precisa de fato para que a gente possa, então, viabilizar tudo isso, vereador? Marina, se você me permitir, em cima do que você falou aí, me veio à mente uma questão, doutora. Vamos imaginar a hipótese que em 100% dos casos que fosse sugerida a cirurgia bariátrica, o Estado fizesse isso. Imagina essa hipótese. Tá. Olha, o médico recomendou, o Estado tem condição de fazer até e tudo bem. Agora, a pessoa, a partir do momento que faz a bariátrica, ela fica com excesso de pele. Aí você cai no cirurgião plástico. Mas vamos ter cirurgião plástico para todas essas pessoas? Nós temos vários casos aqui em Campinas, doutora, que a pessoa consegue a cirurgia bariátrica, que é o sonho dela. Ela acha que, olha, agora eu vou conseguir ter um corpo normal e vou conseguir. Só que depois daquela fase da bariátrica, ela não consegue fazer a cirurgia plástica, fica com excesso de pele. Aí ela fica deprimida pelo excesso de pele que ela tem. Então, assim, toda vez que a gente fala em modificação com relação à obesidade, um problema eleva a outro. Sim, no que diz respeito à SUS, né? À SUS, à SUS, ao poder público. O poder público quase nunca tem respostas eficientes para essas questões. Por isso que eu digo aqui, velho, que o combate à obesidade é com educação, educação familiar, como a doutora falou, com educação na escola e educação na TV, nos meios de comunicação. É colocar na cabeça das crianças, das pessoas, das famílias, que a obesidade pode ser, e é, a doença e pode, se os maus hábitos alimentares, levaram a ser uma doença. Assim como fumar faz mal para a saúde, comer sem a devida cautela também vai fazer mal. Nós não falamos isso na propaganda. Então eu vejo assim, existem instrumentos de combate, tem, nós temos que fazer isso, o legislador faz isso, mas aí que eu digo, depende do que nós vamos discutir. Nós vamos discutir a causa da pessoa já obesa ou da pessoa antes de ser obesa. Onde que o legislador pode trabalhar? São dois momentos. São dois momentos. Doutora Natália, a bariátrica é uma saída? Dependendo do grau da obesidade, sim. Então quanto maior a graduação da obesidade, maior a indicação de cirurgia bariátrica. Então hoje, se a pessoa não tiver nenhuma outra doença causada pela obesidade, a cirurgia bariátrica está indicada a partir de um IMC de 40. Mas hoje existem muitas pessoas que têm IMC acima de 50, que é o que a gente chama de super obesidade. E nesses, a indicação é ainda maior, porque o risco que essa pessoa tem de sofrer um infarto, de ter alguma complicação fatal é muito elevado. Então o risco da cirurgia se torna menor do que o risco de saúde de não operar. Então quanto maior a obesidade, quanto mais avançado, maior a indicação da cirurgia. Sim, agora quando a gente fala nessa bariátrica, que muita gente acha, inclusive, que é a solução dos problemas, e como o vereador mencionou, a questão da pele é uma, porque depois tem a cirurgia plástica. Nós temos depois muitos pacientes que acabam não fazendo aquele tratamento multidisciplinar e continua com o pensamento ou vontade de comer lanche e etc. Tem a questão de pessoas que perdem cabelo, tem a questão de pessoas que partem para o alcoolismo. Como então também lidar com essas questões pós-bariátrica, doutora? Então, vai tudo baseado nisso que eu disse. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia bastante invasiva em que vai haver uma mudança muito grande na vida dessa pessoa. Então, os hábitos alimentares vão mudar totalmente, ela pode ter efeitos colaterais indesejáveis. Então, é um tratamento que ele é indicado somente quando este risco é menor do que o benefício que vai ser causado. Então, a gente tende a indicar muito menos vezes quando o IMC é mais baixo, porque fazer outro tipo de tratamento compensa mais. Mas quando esse IMC vai ficando mais alto, esse risco da doença vai ficando mais alto. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com os possíveis efeitos colaterais que vão acontecer depois, com... Existem algumas pessoas que emagrecem e ganham peso de novo, existem algumas pessoas que não são adequadamente preparadas, que existe toda aquela preparação nutricional, tentativa de mudança de hábitos antes, de avaliação psicológica para a pessoa começar a promover a sua mudança por ela mesma. E a cirurgia ser uma parte do tratamento. Doutora, por exemplo, a pessoa que operou há pouco tempo e já quer, por exemplo, comer um lanche, comer alguma coisa, ela não imagina, mas ela pode estar correndo risco de morte. Claro. Por exemplo, há três meses ela operou, mas ela quer comer um lanche num desses fast food porque ela começa a ter essa ansiedade, começa a perturbar a família e fala, eu quero de qualquer jeito. Aí a família pega e fala, tá bom, vou te levar para comer um lanche. É muito brilhoso. Esse risco é extremamente elevado no pós-operatório imediato, ali nos primeiros dias depois, onde os pontos lá da cirurgia, eles ainda não estão totalmente cicatrizados. Então, eu já vi história de paciente no hospital que tomou uma Coca-Cola e morreu depois da cirurgia. Por quê? Porque soltou os pontos e a Coca-Cola foi para dentro da cavidade abdominal e isso é uma coisa gravíssima. Então, no pós-operatório imediato é um risco e existem pessoas que são compulsivas a ponto de fazerem isso, de consumirem esses alimentos ou que talvez não estejam preparadas, não saibam do perigo que estão correndo. mas depois quando o tempo vai passando normalmente com a cirurgia bariátrica a pessoa não consegue consumir volumes maiores, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de preconceito. Ana Carolina, você que falou de algumas situações vivenciadas, eu peguei aqui inclusive uma matéria de 2014 mas aconteceu em São José do Rio Preto no caso uma professora que passou num concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ela passou mas ela foi impedida de assumir o cargo por ter sido reprovada na perícia médica que constatou ela ser portadora de obesidade morta com índice de massa corporal acima de 40 e ela entrou na justiça e ganhou justamente porque ela colocou que a obesidade não afetava a sua especialidade como professora e justamente na perícia disse que não ela poderia ter problemas cardiovasculares etc mas enfim isso acontece muito no mercado de trabalho a pessoa ser de certa forma desclassificada por conta da obesidade sim isso é uma realidade que as pessoas obesas vivenciam veja você esse caso de um concurso público em que uma professora foi impedida de assumir o cargo porque ela era uma pessoa obesa e normalmente as pessoas assimilam a obesidade a obesidade com improdutividade a falta de agilidade para a execução das tarefas e uma coisa não tem nada a ver com a outra a obesidade não afeta a inteligência a competência a capacidade da pessoa né muitas vezes a pessoa até tem a qualificação para ocupar determinadas vagas mas ela é preterida por uma pessoa magra e impossibilitada de ser inserida no mercado de trabalho em decorrência disso isso é mais uma questão cultural? sim preconceito o preconceito está inserido na nossa sociedade né infelizmente mas doutora precisamos enxergar também essa questão às vezes do médico até entender que aquela pessoa tem um excesso de peso não pela capacidade intelectual dela ser professora doutora aí eu tenho que defender o estado porque de repente se ela tiver uma capacidade física que pode levar a um problema de saúde nós vamos ter uma professora que vai ficar dois anos no estado doutora que depois vai ter um problema sério de saúde e o estado vai ter que pagar toda a aposentadoria por invalidez dela agora é muito importante que nesse edital doutora esteja escrito isso porque é natural quando o médico vê alguma obesidade e se aquela obesidade levar a uma doença futura ela vai ser uma excelente intelectual mas que daqui a dois anos vai ter uma doença e o estado vai ter que bancar ela pelo resto da vida pode ser 20, 30 então assim é muito importante ver a discriminação em si e ver também o papel do estado se for nessa visão de que essa pessoa futuramente ela pode não ter condições e o estado precisa contratar pessoas para ficar 20, 30 anos no serviço público ela não pode contratar uma pessoa que amanhã ou depois ela já tem uma possibilidade de ter uma doença o médico olha e já vê essa pessoa vai ficar doente daqui a dois três anos doutor eu acho que até se justifica agora não a nível intelectual se aquilo não atrapalhar a questão intelectual é preciso o estado também ter alguns resguardos porque senão fica difícil doutora o estado se planejar quanto a isso tem o custo do estado também porque esse risco dessa pessoa ter esse agravamento pelo quadro dela o estado também não pode assumir nisso eu discordo um pouquinho da doutora não na questão de capacidade intelectual de uma pessoa com obesidade e sem obesidade se analisar do ponto médico que ela pode daqui a dois anos ter um problema cardíaco eu acho que é até justificável então é um ponto de vista diferenciado é assim eu vou discordar da sua opinião primeiro que eu acho que é uma opinião preconceituosa existem muitas pessoas magras que são funcionárias públicas ou até mesmo na 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 rede privada e que estão afastadas pelo INSS que estão aposentadas e não porque elas são obesas em primeiro lugar é eu acredito que em determinadas funções apesar de não existir uma lei que limite a pessoa obesa ocupar determinados cargos não existe uma legislação que coíbe mas por exemplo uma pessoa obesa para ser um salva-vidas a gente entende que isso poderia correr o risco de uma outra vida ser prejudicada numa função de policial ou de bombeiro eu entendo eu compreendo mas demais funções só por ela ser obesa eu realmente acho que isso é discriminatório eu enquadro como discriminatório em que casos então doutora por exemplo já que você mencionou inclusive a questão de aposentadoria o vereador mencionou tem alguns casos que essa pessoa é aposentada por invalidez existe? sim no caso da obesidade mórbida é comprovado a limitação a deficiência dessa pessoa em decorrência da obesidade ela pode ir ao INSS requerer a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença ela passa por uma perícia médica e comprovado que a obesidade traz essas limitações para ela exercer normalmente a sua atividade laborativa ela é afastada muitas vezes o pedido administrativo perante o INSS é negado mas a justiça tem concedido os auxílios doença ou aposentadoria por invalidez e o interessante que tanto no estatuto que você comentou fala a respeito da reabilitação para você ver a importância do Estado encarar seriamente essa questão da obesidade e promover programas de prevenção à obesidade promover campanhas para as pessoas praticarem mais esportes campanhas de uma alimentação mais saudável para que? para que não aconteça o que o vereador falou de sobrecarregar o Estado com despesas que a gente sabe que o tratamento para a obesidade é um tratamento caro a própria cirurgia bariátrica requer toda uma equipe multidisciplinar para dar apoio a essa pessoa agora se a gente previne antecipa para não deixar que a população atinja a obesidade a gente vai estar prevenindo vai estar se resguardando desse problema futuro então assim eu entendo que a educação e programas efetivos de mudança de estilo de vida das pessoas é muito importante e aí o Estado tem que promover ações e políticas públicas para que realmente as pessoas se alimentem melhor tenham atividade façam atividade física poxa Campinas tem praças maravilhosas a gente às vezes eu passo próximo do Taquarau vejo pessoas caminhando é muito importante para a saúde das pessoas sim doutora o nosso tempo está acabando e a gente poderia deixar como mensagem para o nosso telespectador a respeito dessa questão de leis e direitos e principalmente na responsabilidade do poder público e efetivamente no caso fazer aí se for necessário a questão de prevenção a obesidade bem vale a pena a gente então fazer um apelo ao poder público mesmo que dê mais atenção a isso em forma de promoção de eventos promoção realmente de campanhas para que isso possa esse conhecimento possa chegar às pessoas e que as pessoas comecem a procurar ajuda no começo ou antes né fazer essa prevenção e assim no momento que for detectado que está ocorrendo esse aumento de peso que providências sejam tomadas imediatamente não deixa engordar 5 quilos 10 quilos 15 quilos para ir atrás porque quanto mais esse ganho de peso vai ocorrendo essa dificuldade vai aumentando e o nosso corpo ele marca sabe o nosso peso maior que a gente chegou e ele vai ter sempre a tendência a voltar para aquele peso maior então a gente não pode deixar esse peso subir assim tá certo vereador no que diz respeito às políticas públicas eu queria até que o senhor falasse um pouquinho isso porque eu não fiz bariátrica mas já vi pessoas que fizeram e que vão aos restaurantes aqui em Campinas e que os restaurantes dizem que não sabem da nossa lei municipal de que as pessoas que fizeram bariátrica lembrando que elas tem que ter apresentação do laudo médico que elas tem 50% de desconto nesses restaurantes então Mirna veja bem qual que é a questão a lei eu vou falar com uma advogada aqui né ninguém se omite de cumprir a lei a lei né por ignorância ou desconhecimento isso é quando a gente entra na faculdade de direito a gente aprende isso ninguém se omite por desconhecimento ou ignorância a partir do momento que alguém apresentou a norma e aquela norma comprovadamente saiu no diário oficial se tornou lei eu não preciso conhecer da lei pra ter que cumprir né eu vejo assim que talvez até por desconhecimento não precisamos divulgar mais essa questão então é uma questão nós próprios vereadores aqui já que existe essa lei é colocar nos restaurantes uma placa avisando que a pessoa tem direito porque às vezes a própria pessoa não sabe que tem o direito não é só o comerciante que não cumpre a lei a própria pessoa não sabe então o legislador entra aí pra tentar colocar avisar a pessoa que fez a bariátrica que tem e o próprio comerciante é uma norma que também a gente entende que é plausível que aí ela corrige essa questão da ignorância ou do desconhecimento mas eu penso essa questão Mirna eu até vou fazer um requerimento nesse sentido pra saber quantos médicos endocrinologistas nós temos aqui na prefeitura porque isso aí também passa pelo poder público ter médicos tantos quantos necessários pra atender a população vai chegar um momento que essa pessoa precisa de um médico e talvez ela não tenha tá bom então vereador a gente aguarda infelizmente o nosso tempo aqui acabou já estão me avisando o Questão de Ordem fica por aqui se você não assistiu o nosso programa por inteiro pode acessar youtube.com barra TV Câmara Campinas vai lá na playlist Questão de Ordem e você encontra este programa e tantos outros temas que nós discutimos aqui e até um próximo Questão de Ordem e até um próximo